Olá, eu recebi algumas mensagens, criticando, perguntando sobre aquela quantidade de alho que eu coloquei naquele arroz com alho e azeite que eu fiz hoje, está até o vídeo aqui, e eu até exagerei, coloquei uma cabeça inteira de alho, mas foi uma xícara grande de arroz. Então eu sei que a gente tem que comer no máximo dois dentes ou três dentes no máximo por dia, e ali eu botei uma cabeça inteira numa panela, mas foi uma panela, e eu não vou comer uma panela de arroz de uma única vez. Então, tirando ali o pratinho que eu fiz, colocando depois o atum e tal, talvez as duas ou três cabeças de alho, mas tem que realmente tomar muito cuidado com o exagero, porque o alho inclusive afina o sangue, tem uma série de efeitos colaterais e pode causar danos, ele abaixa a pressão, pode fazer uma série de coisas quando consumido em excesso. Então, qualquer coisa, qualquer alimento, mesmo os bons alimentos que fazem bem, fazem bem dentro de um certo limite, se exagerar, vão fazer mal. Bom, eu recebi uma série de perguntas também, de curiosidade, porque eu moro sozinho, eu mesmo cuido da minha comida, cuido da minha alimentação, então, atualmente eu estou até fazendo uso de um subalimento mineral, vitamínico mineral, e tem vitaminas de A, A, Z e sais minerais e tal, porque a minha alimentação realmente é uma alimentação pobre, não é uma alimentação completa. Então, o pessoal tem muita curiosidade de saber como que uma pessoa vivendo só se alimenta, e eu vou então procurar dizer, tá? Vou aqui responder as perguntas, eu tomei nota, por exemplo, fizeram uma assim, manteiga ou margarina? Eu digo, olha, eu prefiro maionese, entre manteiga e margarina, eu prefiro a maionese, e se puder, azeite, para colocar no pão, tem um pouquinho de azeite extra virgem, se não puder, maionese, se não puder, manteiga, margarina, não, tá? Perguntaram também qual o óleo que eu uso. Sim, soja, girassol, milho, canola, nenhum deles, tá? Eu uso óleo de coco, de vez em quando, ok? E azeite, quase sempre. Então, o meu óleo preferido é o azeite mesmo. Se não puder usar o azeite, eu uso óleo de coco. Agora, esses outros aí de mercado, que ficam na góndola lá, soja, milho, girassol, canola, nenhum deles, tá? Pão integral ou esse pão comum? Eu gosto de pão, e eu prefiro pão comum, não gosto de pão integral, não. Queijo, eu faço muito macarrão, eu gosto de macarrão. Então, macarrão sem queijo não é macarrão, tem que botar um queijo ralado, né? Então, perguntam qual é o parmesão que eu uso, se é aquele de saquinho ou se é o ralado na hora. Olha, quando lá no mercado vende aquele ralado na hora, né, nos potinhos, eu compro aquele, tá, né? Ralado na hora, o da casa. Eu, quando não, eu mesmo ralo aqui, mas é um esforço tremendo, porque o queijo é meio duro, não é aquele queijo fresquinho, né? Tem até que comprar aquela máquina, né, de ralar o queijo, que facilita o trabalho. O de saquinho, todas as experiências que eu fiz com requeijão de saquinho não deram certo, porque leva mais produto químico lá dentro do que o queijo. Então, eu prefiro não comer requeijão, queijo requeijão, né? Ou requeijão, não, queijo parmesão. Eu prefiro não comer o parmesão ralado em saquinho, tá? Parmesão, pra mim, só ralado na hora. O que mais? Perguntaram se Yakult faz bem? Faz, muito bem mesmo, ok? Eu, sempre que eu posso, eu compro aqueles 10, né, que vende, né, no packzinho, e tomo aquilo. Bom, Yakult faz bem, sim. Se eu tomo suco de fruta, se eu gosto de suco de fruta, eu gosto, mas eu quase não tomo suco de fruta. Quando é época, eu pego aqui umas acerolas, né, no pé, que é o que tem aqui. Aqui tem manga também, no verão tem manga, às vezes, manga espada, uma manga boa. Cajá tem, mas eu não gosto. Então, eu prefiro a fruta de pé, é colhida no pé. A amora tá horrível, não tá dando direito. Então, o que tem mesmo é isso, é acerola. Quando tem, eu pego. Agora, esse de mercado, né, de vidro, de pacote, né, de saquinho, de longa vida, né, isso aí eu não gosto, não. Se der pra comprar frutos primeiro na hora, eu faço. Eu uso muito em limão, o consumo maior meu aqui é limão mesmo, em matéria de fruta, tá? Se eu tenho micro-ondas, não, não tenho. Meu micro-ondas quebrou, era antigo, quebrou e eu não comprei outro. Embora eu ache que, de vez em quando, ele faz falta, ok? Leite pó ou longa vida? Olha, se eu pudesse, nenhum deles, mas o negócio aqui eu adoro leite. Eu, sinceramente, desde criança, desde bebê, eu adoro leite, então eu só tomo leite em pó. E pelo menos eu sei qual é a água que eu tô botando nele, né? E dura mais e rende mais e custa menos, se for ver, tá? Água mineral, com gás ou sem gás? Nenhuma. Eu, aqui eu tenho filtro de barro e a minha água é filtrada no filtro de barro. E a água que eu bebo é aquela. E antes da água passar pela cisterna, eu vou na torneirinha que eu tenho logo na entrada da casa e encho um galãozinho que eu tenho e despejo no filtro. Então, já entra direto da rua para o filtro, sem passar por encrenamento aqui por dentro, por caixa d'água, por cisterna, por nada. Carne, frango ou peixe? Olha, se possível eu não comia nenhum deles, porque é vida e eu gostaria de ser vegetariano. Mas, infelizmente, eu ainda sou carnívoro, quando muito, né? Um filézinho de peixe. Não gosto de ir posta também por causa das espinhas. A posta até que eu gosto do sabor. Uma tainhazinha, uma moqueca de tainha, uma delícia, né? Mas o negócio é a espinha. Eu, sei lá, eu prefiro um filézinho. Uma sardinha, eu adoro também, não faz o mal da nada. Uma sardinha frita é uma delícia, né? Mas, não dá. Então, é isso. Essas são algumas das minhas preferências. Eu respondi a dez perguntas. Eu espero ter divertido vocês com as minhas respostas, entendeu? Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Comam aquilo que vocês gostam de comer. Não sigam os meus conceitos, entendeu? E nem sempre que é bom para mim, é bom para vocês. É isso aí. Boa noite a todos. E aí 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 E aí